Olá, seguidores da Porção dos Anjos, bem-vindos ao canal para mais um vídeo. Hoje eu vou falar para vocês sobre duas coisas que eu adoro, whisky e vinho. Isso mesmo, vou fazer uma apresentação de alguns whisky com finalizações vínicas que eu gosto bastante, que eu tenho aqui no Pub da Porção dos Anjos. E serão dicas preciosas para vocês adquirirem whisky interessantes e muitos deles até não convencionais. Estão curiosos? Então pessoal, acomodem-se, sirvam a dose de whisky de vocês e venham comigo para mais uma degustação. Olá pessoal, sou o Patrick Goulart. Como falei na introdução do vídeo, eu fiz uma seleção de alguns whisky com finalizações vínicas que eu tenho aqui no Pub e que eu acho sensacionais e que valem a pena vocês conhecerem. E muitos deles estão naquele submundo do whisky, né? O pessoal não fala, aquele lado mais underground, o pessoal não comenta tanto, né? Então eu fiz uma seleção bem legal e todos que eu vou mostrar para vocês estão nesse mundo underground, nesse submundo. É fora da curva, fora daquela, dos grupos, né? O pessoal comenta muito sobre os mesmos. Então eu fiz uma seleção aqui bem diferente, com rótulos bem diversificados. Eu tenho certeza que vocês vão gostar e, cara, pelo menos um deles aí vocês vão ter que comprar para provar. Então, gente, falando primeiramente, né? São dois mundos que eu amo, que é o whisky e o vinho. Inclusive já trabalhei, quem me acompanha aí no canal, vê os vídeos, vê as lives, né? Já falei mais de uma vez isso. Eu já trabalhei com vinhos, eu já produzi vinhos. Então fiz vários tipos de vinhos. Além de já ter destilado também, isso a gente junta dois mundos que eu amo, que é o mundo do whisky e o mundo do vinho. Para quem já sujou as mãos, foi uma coisa a gente falar dentro de casa, sem nunca ter mexido na produção, com produção. Então tem muita gente que fala que arrota conhecimento, né? Sem nunca ter sujado as mãos produzindo. Eu, como químico, já fiz isso. Então essa parte da produção, ela, para mim, é apaixonante. Eu acho incrível produzir a tua bebida, depois tu vê o produto que produziu, para conseguir degustar esse produto, é muito legal. E por já ter feito destilação e ter produzido vinho, quando a gente junta os dois, para mim, cara, é uma satisfação enorme falar desses dois mundos que eu amo. Então, nada melhor do que fazer um vídeo falando de whisky's, single mundos, finalizados em algum tipo de barril que continha anteriormente algum tipo de vinho. Então eu fiz uma seleção de cinco rótulos, cinco garrafas. Cara, eu tenho certeza, vocês vão para a internet pesquisar aí qual vocês vão comprar. Vão olhar os valores, pelo menos um destes cinco aí, vocês vão acabar passando do cartão lá, para poder experimentar. Então o primeiro que eu trago para vocês, eu diria que não é o mais simples, ok? Mas é o que tem a graduação alcoólica menos elevada, então por isso ele vai ser o primeiro que eu vou mostrar, que é o Glenfiddich Select Cask No. 1. Esse Select Cask No. 1, ele é finalizado em Wine Cask. Só que esse cara, ele passa pelo processo soleira da Glenfiddich. Cara, isso é uma coisa incrível. Os whisky's Glenfiddich já são ótimos, e os que passam pela soleira são geniais, cara. São whisky's incríveis. Esse cara aqui, ele passa por Barris de Carvalho Europeu, S-Burbon e Red Wine Cask. É o Soleira Watt Nº 1. Um baita do whisky. Ele tem uma graduação modesta de 40%, porém, temos uma garrafa de 1 litro. Então tá aqui ele, um belo whisky. É muito bom, muito gostoso. Eles não especificam o tipo de vinho, né? Basta dizer que é Red Wine, então é vinho tímido. Mas ele é muito bem feito, cara. Ele passa por soleira, então ele é, por si só, um whisky ótimo. E vai estar custando aí na faixa de R$ 350,00. Um litro. Então, cara, é Glenfiddich. É um litro e é soleira. Tudo de bom. É um belo whisky. Quem tiver a chance de ter o soleira Watt Nº 1, Nº 2 e Nº 3, vai estar muito bem servido. Mas, como é finalização dívida do nosso vídeo, então deixo para vocês o soleira Watt Nº 1. Belo whisky. R$ 350,00 aí, dependendo do vendedor, do dólar, né? Mas vocês vão estar adquirindo uma garrafa de 1 litro. O que é toque. Litrão é vida, né, pessoal? Eu sempre falo isso. O outro whisky que eu trago para vocês, e também é litro, e o pessoal não fala muito, é esse cara aqui. Loch Lomond Madeira Cask. Então, esse whisky, ele é single malt, assim como o Glenfiddich, né? Só que ele tem uma gradação alcoólica de 46%. É o Madeira Wood Finish, é o Inchmurring Single Malt Scotch Whisky. Inchmurring Single Malt Scotch Whisky. Esse cara aqui, tá bem? Loch Lomond, já provaram? Tem muita coisa deles à venda aí. Esse whisky não é tão fácil de encontrar, sim, tá afindando a minha garrafa já, né? Mas é um baita whisky, cara, um baita whisky. Todo whisky finalizado em vinho madeira, que eu provei até hoje, é bom. Todos que eu provei são ótimos. Mas, esse da Loch Lomond, até pela destilaria não ser tão falada assim, né? Eles têm uma produção que é bem legal, bem interessante. Esse whisky vale a pena conhecer. Cara, litrão, 46%. Então, só nisso, já valeria como? Quanto uma garrafa dessas, é difícil encontrar ela, tá? Então, eu diria pra vocês que deve estar na faixa ali, dos seus 400, 450 reais. Creio que seja mais ou menos por aí. Mas, vale a pena, ele é muito gostoso, tá? Essa finalização vinho madeira, né? Da ilha de madeira, lá de Portugal, é genial, cara. É muito bom. Fica a dica do canal pra vocês. Outro rótulo, que eu não posso deixar de falar, inclusive é ele que eu estou bebendo aqui, fazendo vídeo pra vocês, é um Irish. Vamos ler, Green Spot. Conhece esse cara aqui? Nós temos um Chateau Leville Barton. Exatamente. Esse whisky, ele é finalizado em Bordeaux Wine Casks. Anteriormente, então, tínhamos whisky do estilo, tínhamos vinhos, do estilo Bordeaux, nos barris. Esses barris, então, são levados pra Green Spot, pra eles fazerem a finalização do whisky deles, e são barris de vinho, da vinícola Chateau Leville Barton, que é uma vinícola extremamente conhecida, francesa, produz ótimos vinhos, então, esse whisky aqui, ele é toque, toque, toque. Tem aqui a garrafa dele, temos 46% também, só que aqui temos uma garrafa de 700ml. Cara, isso aqui é muito bom, muito bom mesmo. Como eu disse, né, é ele que eu estou bebendo hoje, ele que eu estou degustando aqui no vídeo com vocês. Pra quem nunca bebeu um Green Spot, a gente tem várias opções. Esse aqui é uma opção ótima, pra quem gosta de finalizações vínicas, né, é uma opção maravilhosa, e uma garrafa desse caro, vocês vão estar pagando aí na faixa de 400ml a 450ml. Esse whisky, ele tem um aroma, cara, maravilhoso, traz muito esse vinho em bordô nele. É um whisky muito gostoso. Pessoal, cheers! Cara, isso é uma covardia. Esses 46% é como dizer que não tem o álcool, nada agressivo, saboroso, oleoso, preenche bem a boca. A finalização vínica dele é maravilhosa. Os whisky da Green Spot são muito bons, cara. Um Irish de extrema qualidade. E aqui a gente vê que o barril faz a diferença, porque o que continha anteriormente dentro do barril não pode ser porcaria, tem que ser coisa boa. se for porcaria, não sai whisky bom desse jeito. Mais uma bobagem que o pessoal gosta de falar. Mais um aqui para a gente não demorar muito. The Ardmore. Conhece esse cara? Então, aqui nós temos um whisky das Highlands Single Malt, que é bem interessante, cara. Também a minha garrafa está afindando, mas é um whisky bem legal. 46% de graduação alcoólica, assim como esses dois. É um whisky que vale a pena conhecer. O pessoal fala pouco da Ardmore. Esse cara aqui, ele passa por Portwood Finish, então ele finaliza em barris que anteriormente continham vinho do Porto. É um whisky mais doce, é um whisky que traz aquele dressor clássico do vinho do Porto, mas é um baita whisky, um baita whisky mesmo. E é uma garrafa que vocês vão estar pagando em torno de 400p. O problema é que não se acha ela com muita facilidade, mas se vocês encontrarem esse The Ardmore Port, comprem que vocês vão adorar. Tem aqui, acabei esquecendo de mostrar, o livretinho da Green Spot do Leville Barton, mostra ali a vinícola, cara, é bem legal, bem legal mesmo. Deixa eu mostrar para vocês aqui, mostra os barris do estilo limousin que eles usam lá, também muito interessante. Esse livrinho vem junto aqui, com um cart na garrafa, é bem legal, fica a dica aí. E para fechar, a última dica do canal, e aí é o único que eu trago que não é vinho do estilo tinto, red wine, vinho vermelho, que é um vinho branco, e que, cara, assim, para mim, ele é magnífico. Eu ouso dizer que é um top 3 das melhores finalizações vínicas que eu já bebi, e de finalizações vínicas de vinho branco, é a melhor que eu já tomei. Trago para vocês o irmão desse cara aqui. Greenspot Chateau Monteleno. Conhece ele? É finalizado em Zinfadel Wine Cask. é um barril que continha anteriormente vinho branco americano, da região da Califórnia, exatamente, da vinícola Chateau Monteleno. Inclusive, tem um filme que fala sobre isso, que é o concurso de Paris, que fala sobre a Chateau Monteleno, sobre a vinícola, e sobre o Zinfadel, que é o vinho que eles produzem lá, e pensem num by Cadunisque, cara. É esse aqui. Esse é magnífico, magnífico. É o que eu disse, né, é top 3 de finalizações vínicas pra mim, e de finalização vínica branca, né, de uva branca, esse cara não tem pra ninguém. A gente tem um vinho, um uísque, com 46% de graduação alcoólica, garrafa de 700ml, e, gente, assim, se acharem esse cara, passem no cartão, comprem, porque vocês vão se deliciar, tanto esse, quanto esse. Mas esse aqui é inacreditavelmente perfeito, cara. Pra mim, é um uísque perfeito. um irish perfeito. Fica a dica do canal, fica a minha dica aí, espero que vocês gostem. Pessoal, tá aqui, vejam que baita seleção fiz pra vocês, espero que tenham gostado, deixem o like aí, que não custa nada, e ajuda a gente bastante. Comentem, quero saber o que vocês acharam do vídeo. Já provaram algum desses uísques aqui? Deixem um comentário, que isso é muito importante, e ajuda a gente a ser impulsionado aí pela plataforma. Fazer o convite pra vocês virem se tornar membros apoiadores do canal, faz o canal cada vez ser mais forte, agradecer a audiência e a paciência de vocês, brigadão por acompanhar nosso vídeo, espero que tenham se divertido, e até a próxima, pessoal. Valeu, grande abraço. Valeu, tchau, tchau, até mais. tchau, 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 tchau. Amém.